Fala galera, beleza? Então, mais um vídeo do LZ aí, vou botar esse vídeo junto com o vídeo da BMX, certo? Vim comprar uma câmera de aro 20, que minha mic furou o pneu, e olha o preço da câmera de aro 20 que eu tô pagando. R$2,45, tá vendo? E essa loja aqui é a loja Decauto. E aqui eu achei esse equipamento para GoPro, olha só, o imposto de peito do 15 euros, o de pulso 10, a boia 8, o monopold que é o pau de selfie preto 2, tinha 15 euros. Então é isso, eu não vou ficar narrando o vídeo não, vou botar só o vídeo para rolar e alguns preços aí, de algumas paradas de esporte, por exemplo, essas bikes, olha só. Tá vendo, anos 160. Essa aqui é elétrica. Essas aqui são dobráveis. Olha essa outra tribã, que tá aqui esse cara. Olha a branca. Então é isso, eu tenho um passo de campo lá em cima, lá, vou filmar rapidinho. Chapa, 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 chapa. Ninguém vem pra ver quanto vão oferecer mais do mesmo pra ter solução pra render. Traz aquelas que, minhas férias que são clichês. Pra se interne ouvir, me espera onde eu vou te ver, mas as férias que eu pedi. Convém, eu dividi um pouco, tô, decidi, eu corro, tô, coordenando o troco por tudo de ruim que eu passei. Vim de um finco, eu troquei por um cinco, eu já sei, mina, na moral, eu me vinguei mesmo. Aprendi por muito pouco e foi desde pequeno. Não me enredi, só decidi, meu passo tá valendo muito, muito, mais, mais. Surteja, já não vejo sentido e por pedra de gelo faz. Um tempo que eu tento vê-la, indefesa quando anoitecer. Lá vem, ela chapa pela quinta vez, quer me ver na drena. Comer bem é comer, sempre treina, e nóis reina bem na cena. Lembra que ela era um pouco bem mais seca, susbita pra falar e ainda é. É da norte até o extremo sul, no jet, bem, bem tranqui, tem canki, sem, sem funk. No instante o semblante condena essa vaca, servindo o meu tema. Eu gosto de vaca e dou pala, compreendo o problema. Renato Lucena, minha cena de longe, do lado da outra, outro esquema. Tomando corona, parece corote, começou no corte, acabou. Estilo de vida, minha base, minha conclusão. Onde estamos, seja, minha firma, cadrega na contenção. Onde vamos, estilo de vida, minha base, minha conclusão. Onde estamos, seja, minha firma, cadrega na contenção. E ela tem medo, chapa, chapa, run, run, chapa, chapa. Run, run, chapa, chapa, run, run, chapa, chapa. Run, run, chapa, chapa, run, run, chapa, chapa. Run, run, chapa, chapa. Run, run, chapa, chapa. Ah, não me gosta que essa é canxi com vaca. Olha o feito de aca, chapa, essa noite o pai tá chapa. Apaga vale o relógio de prata, então vagabundo não desacapa. Olha, galera, long John, mano. 35 euros. Olha esse aqui, olha, 25. Olha esse aqui, John. 12. Olha. Onde estamos, seja, minha firma que agrega na contenção. Onde vamos, estira de vida, da base e da conclusão. Onde estamos, seja, minha firma que agrega na contenção. E ela tem medo, chapa, chapa, run, run, chapa, chapa, run, chapa, chapa. Run, chapa, chapa, run, chapa, chapa. Run, chapa, chapa. Run, chapa, chapa. Run. 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 Run.